Muito boa tarde. Muito boa tarde. A senhora Marlene Nascimento, veterinária, representando o Grupo Amigo dos Animais. O senhor secretário Lemos, do Meio Ambiente, e que trouxe também alguns representantes depois, dentro da reunião, podem usar a palavra. O senhor secretário Lemos, representando a sua secretaria, o senhor prefeito municipal. O senhor Carlos Flávio, da Saúde Veterinária. A senhora Camila Lemos, representando o deputado estadual Boés, interessado e também participante na Assembleia em Defesa dos Animais. Ela representa o deputado Boés. A senhora Vera Mari, primeira senhora que tem um começo no trabalho dos animais. Temos o senhor Alexandre Caetano, da Secretaria Rural. Eu quero cumprimentar e colocar aqui o nome dos vereadores que estão presentes na sessão, prestigiando. São vereadores também interessados na causa e que com certeza irão apoiar a defesa dos animais. Vereadores que a gente poderá contar. Vereador Marcelo Bisonho, que está aqui presente como vereador e pré-candidato. Também deve assumir alguns compromissos, nós vamos iniciar com a causa. Deputado, ex-deputado e secretário Fabiano Pereira, pré-candidato, que veio também aqui para prestigiar e assumir compromissos com a causa. Isso é o mais importante. Coronel Vargas, da bancada do PSDB, e o seu colega João Chaves, aqui presentes na sessão. A senhora Viviane Londero, assessora da vereadora Anitta Costa Beber, também presente aqui. O assessor do vereador Tavores. O vereador Jorjão está aí. Ah, está escondido lá. O vereador Jorjão também é outro que está junto conosco nessa caminhada. Aliás, muitos irão se juntar nessa nova caminhada na proteção e defesa dos animais. Então, não sei se tem mais alguma autoridade, não foi citada, aqui no protocolo. E está aqui também o Luiz Carlos Drusian, ex-vereador, uma pessoa também que está sempre junto conosco, aí junto na Câmara. E cumprimento também o vereador Drusian, que está sempre prestigiando as sessões aqui, as audiências. Antes de iniciar, quem mais está aí? Professora? Representando? Ah, a vereadora Sandra. Isso está muito bem, representando a vereadora Sandra. Antes de iniciar os trabalhos, eu vou convocar e convidar a todos para, juntos, orarmos um Pai Nosso. E é uma oração universal para que Deus abençoe essa reunião. Então, eu convido a todos de pé para orar o Pai Nosso. Pai Nosso. E Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Arthur Schopenhauer, autor dessa frase. Pai Nosso. 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 dias aqui em Santa Maria. Sou protetor independente dos animais. Faço o possível para ajudar esses seres vivos que tanto sofrem em virtude de maus tratos. Abandono e descaso. Minha indignação é porque fui levar um cachorro, filhote, que doei para uma pessoa que morava em um bairro aqui na cidade. E nunca tinha ido a esse bairro. Então, entrei e o desespero, quando comecei a olhar para os lados e só ver animais, cães com sarna, sem pelo no corpo, todos catando lixo, os ossos saltados em meio à pele. Cheguei a ver um cão morto na beira da rua. Tive que parar no meu carro, pois tinha três que não conseguiam se levantar de tão fracos. Difícil era olhar para alguma cadela que não estivesse amamentando filhotes, abandonados em meio ao lixo e, o pior, animais acorrentados, sem comida, água e sob sol e chuva. Uma tristeza imensa para mim e para todas as pessoas que lutam pela sobrevivência desses animais. Ver o desrespeito, o descaso, o abandono desses indefesos cães. Quando vi essa situação, pensei em desistir da doação, mas refleti e decidi que eu não podia julgar o local pela pessoa. Estou monitorando e continuarei. Contudo, deixo aqui meu desabafo de tristeza, misturada com raiva, pelo que vi, vivi aquele dia. Eu recebi aqui, em 1994, a quita original, professora Vera Rezende, que eu guardo até hoje e também ia trazer o diploma, mas está num quadro lá no gabinete. Diz ela para mim em 1994, depois de aprovadas as leis do Código de Postura na época. Romero dedica esse trabalho aos milhares de cães e de gatos, sacrificados em nome da saúde pública, vítimas da ignorância humana e da doença oculta, superpopulação. Dedico aos animais que cometeram o crime de não terem nascidos humanos. E por esse crime, muitos pagam com a vida. Dedico aquelas pessoas que lutam para amenizar o sofrimento dos animais. Cerrando, Deus criou os animais e deu nome a eles. Essa reunião aqui, todos terão vez e voz para apresentar sugestões, para falar. E é um trabalho que nós vamos iniciar aqui nessa casa, como nunca aconteceu antes. Vamos, enquanto estiver aqui, ser um elo, os vereadores, essa casa e nós, com vocês, para buscarmos caminhos, soluções e sugestões. Nicola Xavier, o Nicão, representando o gabinete do deputado Gilmar Sossela, a União do Movimento Estudantil Social, UMIS. E também está presente aqui, a Sociedade União Estadual dos Estudantes e a Juventude Municipal Estadual do PDT. Bom, a palavra depois, todos terão, vão se inscrever aqui. Inicialmente, eu vou dar três minutos para cada integrante da mesa se manifestar, começando pelo presidente da comissão, vereador Manel Badic, que também colaborou muito para que esse evento se realizasse aqui. Ele, presidente e eu, integrante da comissão. Tem mais alguém da comissão de saúde meio ambiente, com o pastor João Chaves, vereador, mais alguma, a vereadora Anitta Costa Beber, não é, Manel? E o Jorjão. E o Jorjão também, que está ali ao lado do ex-deputado Fabiano, que faz parte também da comissão. Três minutos, Manel. Então, em primeiro lugar, dar uma boa tarde a todos, os componentes da mesa e também aqueles que estão na nossa galeria, por essa causa que é os animais, não só do nosso município, mas dos nossos animais como um todo. Também dizer que foi uma solicitação do vereador Isaías Romero quando chegou a esta casa e pediu que nós oportunizássemos esse debate. Mas eu gostaria de ressaltar e agradecer até mesmo aqueles que, há dois anos atrás, vêm trabalhando nessa causa, conforme comentávamos em reuniões aqui com o vereador Isaías Romero. Nós já propusemos, construímos, Santa Maria já tem duas leis e uma terceira lei que depende do executivo. A primeira lei que nós construímos com todos os que aqui estão e outros mais, que era a microchipagem. Isto iria oportunizar que todos os animais nós soubéssemos a sua origem, o seu proprietário e o seu comprometimento com o animal que estaria em via pública. A segunda, isto é lei, lei que outros municípios já se espelharam na lei e estão implementando em outros municípios, até mesmo fora do estado Rio Grande do Sul. A segunda diz respeito à secretaria e a secretaria hoje do nosso colega secretário Lemos, a qual colocaria uma central de bem-estar animal. Essa central, ela iria compartilhar e trabalhar junto, de repente, com clínicas, com as associações, com associações de proteção animal para que ocorresse a implementação desta lei. Também é lei. E uma terceira sugestão que partiu deste vereador, construído com a sociedade, era nós criarmos um Conselho Municipal de Proteção Animal. Assim como nós temos o Conselho de Meio Ambiente, assim como nós temos o Conselho de Saúde, por que não? E o projeto está pronto, projeto e a sugestão. E só depende da assinatura do prefeito municipal e, de repente, tornarmos lei. E finalizo dizendo por quê. Nós teríamos os três vértices. Primeiro, a posse responsável através da chipagem. Segundo, a central de bem-estar animal com o prometimento da prefeitura municipal como órgão responsável. E terceiro, o coronel Vargas e demais colegas. Um Conselho Municipal para interagir em todas as ações. E, dessa forma, vereador, eu encerro a minha colaboração nesta fala. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel Badi. O delegado Junso Secava tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu, na qualidade, representando a Polícia Civil nessa audiência, eu quero colocar para vocês que, casualmente, eu respondo pela DPPA, que é onde tem o posto especial criminal. E todos esses casos de maltratos aos animais, ele acaba gerando um termo circunstanciado que vai para esse órgão. Eu tenho visto bastante ocorrências, um número muito grande de denúncias de maus-tratos aos animais. Recentemente, eu tive um caso que acabou sendo, dando uma certa publicidade, que foi um caso que puseram fogo no cachorro. Não sei se vocês devem ter... Então, esse é o tipo de coisa que... Mas isso cotidianamente tem acontecido, do pessoal encontrar o animal em casa, entendeu? Eu acho que essa situação, esse tipo de procedimento é encaminhado para o judiciário e acaba se fazendo uma transação penal quando acha o autor do fato. Me preocupa muito que tenha... Além dessa situação, me preocupa muito, porque eu acho que a polícia, na parte repressiva, ela cuida de muito pouco e a gente pode fazer muito pouco, além de cuidar dessa situação. Mas o que me preocupa mais e chama mais a atenção é que não é só o grande número de abandono de animais na rua. Eu acho que essa é uma situação e os cachorros, eles na rua, nós estamos falando de cachorro, mas tem outras situações, eles acabam se procriando, assim, sabe? Eu acho que tinha que ter uma... Essa... O que o vereador falou da posse, da propriedade responsável das pessoas terem o cachorro. Isso é um processo de muito mais educação. A partir disso, eu acho que a gente tem que... Os poderes constituídos... E eu tive recentemente... O ano passado, eu estava trabalhando na... Fiz uma operação verão no Cassino e lá também tem um número muito grande de animais abandonados. E eles têm umas ONGs que a prefeitura, ela colabora em parte na castração desses animais. Porque ali acontece um fenômeno interessante. Lá o número é maior de cachorros, porque o pessoal vem estudar na... Vão estudar lá, que eu sei porque eu estou falando isso, que é um caso que acontece... Eu tenho duas filhas que moram lá. Elas adoram animais. Entendeu? E eles acabam adotando um cachorro, eles vão morar na praia do Cassino, acabam adotando o cachorro e termina a faculdade, ou termina qualquer coisa e volta para suas terras de origem e não leva o cachorro. Então, para quem conhece a praia do Cassino, tem muito cachorro lá. O que a prefeitura tem feito com relação a isso? Eles têm feito a castração, eles fazem uma contribuição e algumas veterinárias, eles cobram ali, e a própria universidade também faz isso. Eles cobram do proprietário ali a anestesia, que deve ser um valor alto. E o resto acaba saindo, é uma união entre o poder público e os próprios proprietários que fazem isso. Entendeu? Com relação a essa questão dos maus tratos, eu acho que isso é uma coisa que dói, que choca. Eu acho muito importante, eu quero parabenizar o vereador Romero com relação a isso, de dar voz, entendeu? Para a população da cidade, para poder cobrar dos poderes constituídos, que nós, ali da Polícia Civil, a gente acaba recebendo através do boletim de ocorrência, que é muito pouco em relação ao descaso que realmente tem acontecido. E é isso, agradecer ao espaço que me foi concedido. Obrigado. Pode alcançar para a Camila Lemos, que representa o deputado Boésio aqui, para a sua manifestação. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Infelizmente o deputado não pôde vir hoje, que eles tinham votação na Assembleia e logo sairiam em roteiro para a cidade de São Gabriel. Eu trago a mensagem dele que o que tiver, que precisar a nível estadual e municipal, ele está à sua disposição, à disposição de todos aqui. E com certeza essa causa é uma causa justa, que todos nós devemos abraçar. E não é só no município de Santa Maria, em sim, em todos os municípios ocorrem isso. Parabenizar você também, Isaías, pela nobre atitude. Muito obrigada, estamos à disposição. Antes do secretário Lemos, que até vou deixar por último, pelas considerações, porque ele atua na secretaria a falar, eu vou passar a palavra a uma pessoa que eu também admiro bastante, desde quando cheguei aqui nessa casa, iniciamos aquele trabalho das leis naquela época. Tem muitos vereadores que estão aqui e não estavam em 92 aqui. E eu também sou um cliente da veterinária Marlene, que volta e meia, estou com meus bichos lá para castrar, às vezes para atendimento médico também. E a professora, eu não falei, a Vera Rezende, foi minha professora também no ginásio. E, coincidentemente, ela vai falar daqui a pouco, está aqui, e foi, na época, presidente da Associação dos Animais, que me concedeu esse diploma com muita honra. E, professora Marlene, a palavra é sua. Boa tarde para a mesa, boa tarde ao pessoal. E, como Isaías falou, quando começou a nossa luta aqui, não tinha cabelos brancos, mais de 20 anos. E gostaria de falar, que eu estava comentando que, naquela época, a gente tinha um sonho que ia resolver o problema dos animais com castração, um monte de sonho, que depois a gente viu que a coisa não é bem assim. Nós lutamos muito pelo Código de Posturas, eu e a dona Vera, naquela época. Quem leu o nosso Código de Postura na Relação de Animais, hoje em dia, vai ver que ele foi feito em 94, eu acho que foi, Isaías. 94. 94, é. E ele é moderno hoje. Tudo que a gente propôs naquela época, que o vereador Isaías, o capitão Enir e outros vereadores colaboraram para que entrasse no nosso Código de Posturas, é o que está acontecendo agora. Infelizmente, todos esses 20 anos, nada que está no Código de Postura foi colocado em prática. Então, assim, antes de pensar em leis novas, em coisas, fazer novas coisas, o que a gente da Proteção Animal pede é que se leia o Código de Posturas e que se obedeça ao nosso Código de Posturas, que ele é muito bom. Esses dias, a gente, conversando com o major Floresta, ele leu o Código e disse, meu Deus, está tudo aqui, se isso aqui funcionasse, nós resolvíamos 90% dos problemas com os animais. Então, assim, é um trabalho de 20 anos atrás, se for colocado em prática hoje, eu garanto que se resolve uma boa parte, porque hoje em dia a proteção animal desvirtuou, ela passou a botar culpa no poder público e querer gastar verbas públicas e castração pública e tudo pública e a pessoa que gera o problema, que são as pessoas irresponsáveis, essas estão livres, essas estão isentas de qualquer lei que puna elas ou que bote elas no lugar delas. Então, a bola de neve está cada vez maior. Falando nas castrações lá em Rio Grande, está o maior bafafá, porque a unidade móvel está parada. O que aconteceu no momento em que a prefeitura assumiu as castrações? As pessoas entraram tudo na fila para castrar de graça, tem 7 mil famílias inscritas, pararam de castrar, pararam de dar injeção, porque estão na fila. E o que acontece? Os nascimentos se multiplicam geometricamente. E aí é um mundaréu de nascimento, cachorro na rua, porque não é mais responsabilidade das pessoas, é responsabilidade do poder público, é do prefeito, é do secretário, é do vereador, é de todo mundo menos de quem pegou o cachorro. E está esse bafafá. Tanto é que nós temos um projeto há 10 anos em São José do Norte, lá, e jogaram todos os cachorros do cassino para São José do Norte, que eu estou lá me vendo, indo lá castrado, porque é bem fácil, bota num barco e joga para outra cidade e diz que o projeto está funcionando. Então, assim, nós temos que pensar muito bem em cada projeto. Eu digo que Santa Maria é uma cidade que está na frente de todas as outras, apesar de nós não ter nenhuma lei, a nossa cidade está na frente de todas as outras, por não ter feito nada errado até agora. Eu e o Carlos falo sobre o mesmo, que nós lutamos para que não saia nada errado até agora. E, com isso, a comunidade se mobilizou, tem vários grupos de proteção fazendo milagres em Santa Maria, todo mundo ajudando. O que a gente precisa é que o Código de Postura funcione, as coisas boas que tem ali, que são maravilhosas. Era isso que eu queria dizer, faz mais de 20, desde 90 e... Quanto? Mas isso é isso que a gente... 94 foi aprovado, nós começamos em 93, de um ano e pouco. Foi em 2002. 92, entrei aqui, daí, em seguida, começou as leis do Código de Postura do município, e eu e o capitão Enir ficamos incumbidos de trabalhar nas questões dos animais. E eu e a dona Vera, nós morávamos aqui dentro. Nós morávamos, eu não trabalhava mais, nós passávamos o dia, o tempo todo, batalhando de gabinete em gabinete, eu digo, nós conhecemos tudo, tudo na Câmara. Depois, agora, a gente se afastou, porque a gente conseguiu aquilo, e teve uma desilusão, porque nada foi feito. Era isso que eu queria dizer. É que passou por efeito, e entrou por efeito, e as sugestões, e houve também um certo, assim, não houve mais encontros, como naquela época das pessoas, das entidades, e se afastou. Então, o que está acontecendo agora? Nós, aqui, na casa, todos, nós queremos resgatar isso para ouvir o que vocês querem falar, o que precisam, e buscar de novo. Agora vai ter eleições, terão novos prefeitos, que vão concorrer e vão ver quem é que vai se comprometer com a causa animal, e nós vamos cobrar disso deles. Então, é isso, hoje, nós vamos ouvir aqui sugestões, o que vocês querem falar, os outros vereadores também estão aqui, o vereador Marcelo, que é candidato, o Fabiano. Então, hoje, o Mané, que também trabalha junto, é veterinário, nós vamos ouvir aqui, nós estamos aqui para ouvir vocês, até o intuito não é nem quase ouvir a mesa, é vocês, mas, em seguida, eu vou liberar para a comunidade falar, aqui já tem várias pessoas inscritas. Professora Vera, depois eu trago aí o Carlos Flávio também. Bem, eu quero saudar a todos. Professora Vera Rezende. Saudar os da mesa também, ao meu aluno, que é que a nossa luta aqui na Câmara foi muito grande. Eu e a Marlene ficávamos aqui, junto com os representantes da Câmara, para fazermos um benefício para os animais. E, até hoje, as coisas estão dormindo, não por culpa, mas pelas situações e por nós estarmos, nesse momento, também um tanto acomodados de não vir aqui e pedir. Porque eu acho que nós temos que solicitar, mas também dentro de uma normalidade que não vai prejudicar os animais. Que nós somos contra ter a prefeitura como responsabilidade de animais, que estão aí, em quantas cidades, a problemática, que não tem solução e os animais sofrendo. Então, até hoje, as pessoas me encontram na rua e falam, ah, bem que podia ter um local. Digo, não, isso já era. Nós temos agora que ter uma mudança. As nossas leis estão muito boas, as leis que foram colocadas. Então, fazer uma execução delas de forma diferente do que é comum em outros municípios também. Então, é essa minha preocupação sempre com o destino dos animais. Então, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, professora Vera Rezende. Era professora de música. Eu vou fazer uma justiça, eu estava cometendo uma injustiça aqui. O ex-vereador, na época, assumiu como suplente, como eu também estive fora daqui por alguns anos. E, na época, o Drusian, que teria ficado na suplência, assumiu e também trabalhou junto naquela legislatura de 92 a 96. Desculpe não ter mencionado, inclusive, naquela época, o Drusian, junto de uma lei, a última vez que o Internacional e o Rio Grandeza receberam uma verba, foi uma luta minha e dele pelo esporte. Agora, então, o nosso amigo... Carlos Flávio. Carlos Flávio. Vereador Isaias Romero. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais membros desta mesa. Um prazer ver diversos amigos aqui, pessoas que passamos a conhecer na data de hoje. Boa tarde. Quando se fala numa temática como essa, muitas vezes, num primeiro momento, as pessoas não têm a ideia da dimensão, da profundidade e magnitude de um tema desses. Esse é um tema de discussão de relevância internacional. Se vocês forem fazer uma busca ativa, irão ver publicações inúmeras. Talvez não conseguíssemos, agora aqui, numerá-las de tantas. Só fazer um resgate rápido. Quando se fizeram a referência à Lei Municipal 3916-95, que foi o Código de Posturas naquela época, ela substituía uma normativa de 1981. E depois, no intervalo entre 2000 e 2002, surgiu a Lei Complementar 003-2002, e depois houve uma consolidação em 2012, em 24 de 2 de 2012, que é o Código de Posturas atual. Muito se avançou, de fato, nessa tentativa de criar, sob forma de norma, de regra, de disciplina, mas também foi extremamente positivo esse período, e quando a Marlene faz essa busca temporal, ela traz algo assim. Até então, as discussões se davam muito naquele gostar, não gostar, querer, não querer, ter ou não ter. Ao longo do tempo, começou a se trabalhar muito algumas figuras, e figuras ocultas. E nós começamos com trabalho, em 2003, no estado do Rio Grande do Sul, justamente preocupados em tentar identificar. Mas, afinal de contas, qual é o papel nosso, saúde? Qual é o papel de cada indivíduo? Quem são esses indivíduos? Nós começamos um trabalho que redundou, depois, na somatório, de 30 anos, numa portaria 1138, de 2014, que disciplina a política nacional de vigilância zoonose. Tive o prazer de representar o município de Santa Maria, ser consultora DOC do Ministério da Saúde, integrar estudos no Rio Grande do Sul, ser membro da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho de Medicina Veterinária desse estado. É de que esse tema, gente, ele perpassa algumas áreas. Envolve o campo da educação, um papel estrito da família, do ensino, da infraestrutura, da segurança pública, do meio ambiente, da cultura, e assim por diante. Quando você trata dessa temática, você faz uma radiografia de uma sociedade, da sua atualidade, do seu processo de desenvolvimento e evolução. O tema é muito mais complexo, e exige sempre, vereador, para encerrar essa fala nesse primeiro momento. Conhecimento. O conhecimento é a chave do sucesso. E é dele que jamais abriremos mão, justamente, como disse a Marlene, para galgarmos o sucesso, tendo essa harmonia da inter-relação homem-animal de forma positiva. Obrigado. O Marcelo tem uma audiência agora, e eu vou abrir a palavra para ele, três minutos ali no microfone da parte, porque ele vai ter que sair, tem uma audiência lá no Ministério Público. Cumprimentar o vereador Romero, todos os integrantes da mesa, tem uma audiência com o nosso engenheiro Vilmar Pizani agora, sobre a questão que envolve algumas obras importantes de Santa Maria, que está marcada para as 15 horas. Até foi um pedido nosso, junto à Coordenadoria Regional de Obras da Cidade. Então, quero cumprimentar aqui a todos, o vereador Maneco, o vereador Vargas, o vereador Pastor João Chaves, o vereador Jorjão, todos que integram a nossa mesa, o vereador Antônio Carlos Lemos, que tem sempre sido muito atencioso com os nossos pedidos nessa área também, Malene, a Vera, o Carlos, a sigla que estão aqui, que são pessoas que têm um trabalho já de longa data, que têm contribuído muito nesse tema, e têm pedido socorro para Santa Maria há muitos anos, pedindo um projeto, algo que possa atender todos os anseios e reivindicações que tratam do bem-estar animal e também da proteção dos animais na cidade. Nosso delegado Junco também está aqui, mais uma vez, presente em nossa casa. Como muito bem disse o vereador Maneco, nós temos algumas leis já em vigor no município, e cabe, sim, nós discutirmos e ampliarmos aqui em nossa casa legislativa esse debate, para que possamos ter um programa e um projeto direcionado que possa atender esse trabalho que necessita desse importante aval e também essa determinação do ente público. Nossa cidade hoje tem uma universidade pronta, preparada para isso, nós já tivemos reunido, o vereador Maneco foi um dos grandes telelocutores desse trabalho, onde buscamos parceria, secretário Lemos, e o FSM está pronta, preparada para ajudar e colaborar com o município em qualquer que seja ação nessa área. Nós temos aqui muitos veterinários de Santa Maria aqui presentes, eu cito o Rafael, que é um aí do bairro Itararel, que realiza um grande trabalho, uma pessoa abenegada, que não tem dia e não tem hora para chegar lá no Rafael, que muitas vezes sai do trabalho gratuitamente pela paixão que ele tem aos animais. Então tem muita gente boa, né, Caio? Tem testemunha do que eu estou falando, o Rafael, nosso vizinho de bairro. Então eu quero aqui dizer, Romero, que esse é um tema relevante para nós, é um tema muito caro para Santa Maria, e essas pessoas que estão aqui, que são verdadeiras guerreiras, que lutam com essa paixão em defesa dos animais, precisam sim que o nosso município, o Estado, as Forças Vivas de Santa Maria, possam viabilizar um projeto para atender, seguindo as leis que existem e dando suporte, apoio. Hoje, por exemplo, é um dos sofrimentos que nós temos, nós, às vezes, nos debatemos com isso, por exemplo, há poucos dias aconteceu atropelamento de novo e um cavalo na rodovia. Fica sem ninguém saber o que fazer. O animal fica lá, às vezes, não tem o sacrifício, fica na beira da estrada, as pessoas em desespero, não sabemos quem pode recolher, não tem uma estrutura para isso. O secretário, lemos muitas vezes, às vezes, resolve de formas diferentes para atender um chamado nosso. Então são algumas questões que colocam muito claramente que a cidade está muito atrás a quem do que precisa para atender esse setor. Então, parabéns, Romero. Você entrou aqui na Câmara, uma das primeiras manifestações suas na tribuna foi resgatar esse trabalho que você já realizou lá na década de 90 com o capitão Enir, com o vereador Drusian. Nós estamos aqui ao teu lado para ampararmos e buscarmos e construirmos com essas pessoas que conhecem essa área um projeto em que seja o papel da prefeitura possa ser implementado em defesa dos animais, do bem-estar do animal na cidade. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Marcelo Bisonho. E hoje também, quando eu ouvir as entidades, as pessoas, é também sugestões que eles vão nos dar para que se faça esse busque para proteger os animais e muitas pessoas que não têm, às vezes, condições e estão ajudando e tirando do bolso a salvar animais. Com a palavra, nosso amigo Alexandre. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço o convite, vereador, no momento representando a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eu não sei se o secretário não se encontra aí, mas estou representando. Nós temos um... Eu fico muito faceiro, muito contente em ver todo esse pessoal aqui, todos amigos, todos unidos por o mesmo ideal, que é o bem-estar animal, que é a proteção animal. Nós temos um trabalho já em andamento, vereador, que se acontece mais com os grandes animais, com os equinos. Mas é um trabalho de voluntariado. Ele não é um trabalho... Não tem lei nenhuma para a gente seguir, não tem caminho nenhum. É um voluntariado. A gente faz trabalho pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas fora do nosso expediente, no contraturno do nosso expediente. E nós temos, juntamente com a Guarda Municipal de Santa Maria, o projeto Cavalos Abandonados, Aposentados, aliás. Nós já estamos com 216 animais recolhidos, retirados das ruas, dos maus tratos, e encaminhados a fiéis depositários na forma da lei. Isso com o apoio da DPPA, da Brigada Militar, da Guarda Municipal, do pessoal da vigilância, principalmente do Carlos Flávio, que, às vezes, a gente precisa fazer aí um serviço que não é da nossa satisfação, do nosso prazer, que é fazer praticar eutanásia. O Carlos Flávio nos ajuda, porque consegue lá um determinado medicamento que é caríssimo e nós não temos como comprar. Então, assim, vai muito na base do companheirismo, da ajuda e do coleguismo. Eu vejo uma dificuldade muito maior na questão dos pequenos animais. Eu sou um clínico de grandes animais. Procuro fazer o que eu posso com os equinos. Mas vejo uma dificuldade muito grande com os pequenos animais. Se não é a luta das duas abnegadas veterinárias que aqui estão, veterinária e professora, eu não sei o que acontece. O que seria? Um dia eu tive a solicitação de um delegado para retirar um cão do calçadão de Santa Maria. O cachorro estava agredindo as pessoas. Quem passava ali, ele mordia. E o delegado, não vou citar quem, achou que deveria ser recolhido. Mas esse animal estava sendo acompanhado. Ele era... Como é que se chama, Marlene? Ele era um animal comunitário. E eu não podia tirar ele dali. Já estava sendo acompanhado. Então, isso aí é muito difícil, é complicado. A gente precisa do envolvimento maior e de políticas voltadas para esse fim, para essa finalidade. Se não tiver vontade política, nós vamos continuar remando da mesma maneira. As ONGs vão estar trabalhando na mesma dificuldade e a gente vai estar apagando o incêndio. Muito obrigado. E estou à disposição. Para encerrar a fala, o secretário Lemos, depois eu vou passar a palavra aos integrantes que estão aqui e vão conversar. Então, em seguida, já vou passar a palavra a vocês que vieram prestigiar. Eu não convidei o Juarez Piscini, porque ele está junto com o secretário Lemos, mas se ele quiser depois, tecnicamente, que eu sei que ele é um técnico, falar, ele pode usar o microfone de aparte. Secretário Lemos, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente, talvez vá haver redundância do que vá se falar aqui, mas acredito que todos nós sabemos das nossas responsabilidades e das nossas dificuldades. Eu acho que o que existe, muitas vezes, é uma imposição ao poder público para a solução dos problemas. mas esse sentimento, ele não faz parte da minha vida, agora, nessa atividade que eu tenho, nesta área, porque o que eu tenho sentido, efetivamente, é uma desarticulação total entre as partes. As parcerias, elas não acontecem, embora esforços, esforços de muitos para que seja dada a possibilidade de se avançar. E, é claro, eu sempre trabalhei em consonância com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, com a presença aqui do vereador Maneco. Investidas tivemos para que a parceria da Universidade Federal pudesse acontecer, e, por circunstâncias, ela não aconteceu. Parcerias com outras instituições que poderiam dar, não um suporte, mas que poderiam dar um caminho, mais um norte, uma ajuda, uma contribuição, também não aconteceu. Se eu fosse falar do período que eu estou na Secretaria de Município e do Meio Ambiente, poderiam acreditar os senhores, e eu mesmo, nesse período de dois anos e meio que lá estou, que seria uma incompetência minha. Mas eu também, agora, vendo que esse assunto dista de 1992 para cá, eu vejo, então, que realmente fica patenteado que nós precisamos, todos, irmanados, tomar uma atitude séria. Séria. Porque, senão, esse é o lançamento de responsabilidades para A, para B e para o abecedário total. E eu acho que nós temos que mudar, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos, é de mudar. A Secretaria tem um fiscal, nós temos três fiscais, Secretaria do Meio Ambiente, mas nós temos um fiscal dedicado, que é o Juarez Piscina, servidor municipal, com alguma experiência já, e ele nos tem dado a sustentação para que nós possamos, muitas vezes, ir ao encontro de soluções. E ele tem, ele é uma pessoa, um servidor dedicado, uma pessoa humana, que consegue gerenciar um problema que é muito sério, porque se nós falamos naquilo que está tudo bem, está tudo bem, mas nós tratamos daquilo que é ruim, que são os maus tratos, que são as pessoas, os seres humanos, que não têm um pingo de responsabilidade e que trazem problemas muito sérios. Aqui é fácil dizer que nós temos códigos, nós temos leis, e, na verdade, o poder público também pode não seguir as leis, mas, quando se tenta seguir as leis, e o juarez está aí para não me deixar mentir sozinho, quando se tenta chegar às cláusulas das leis, nós somos barrados por uma série de situações, muitas vezes, indo de encontro àqueles que cometem desenganos. Agora, eu tenho que falar menos aqui e ouvir essa plenária, porque, na verdade, daí, vereador Romero, eu acho que nós vamos conseguir tirar alguns compromissos somados para que todos possam ficar irmanados nessa problemática, que é muito séria. A cidade de Santa Maria tem muito pequeno animal solto nas ruas e tem trazido destemperança nas relações pessoais, inclusive, nas relações pessoais. E aí o Xandão, o Alexandre, disse uma coisa muito séria. Quando se quer tomar alguma atitude no centro da cidade de Santa Maria, sempre tem o defensor, o defensor dos animais, mas que, na verdade, não está defendendo os animais, está defendendo outras situações. Então, essas coisas todas, eu acho que nós temos que abordar isso aí, nós temos que, de coração aberto, tomar algumas atitudes, sem ferir suscetibilidades, mas nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, porque, se não, nós vamos fazer audiências e audiências e audiências e não vamos chegar, vereador Romero, a um denominador que é o que está desejando. Encerro dizendo que eu sou obrigado, por um dever de consciência, eu e o Juarez, a agradecer os dois colegas servidores da Desenvolvimento Rural e da Vigilância em Saúde, que são os grandes parceiros para solucionar as nossas dificuldades. A nossa secretaria, não adianta chorar aqui, a nossa secretaria é uma secretaria carente de recursos humanos para solucionar determinadas situações, mas aí está o Carlos e o Alexandre, que dão o apoio que nós precisamos. Eu quero deixar claro uma situação aqui, que o próprio delegado também me levantou a questão, e o Xandão falou lá. Os grandes animais, nessa situação de dificuldades, ele é tratado pelo desenvolvimento rural e pela guarda municipal, certo? E nós assumimos, de forma precária, muitas vezes, a dos pequenos animais. E o que falta para nós é realmente ampliar diálogos. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande entre nós de mantermos diálogo sem ranços, sem ranços, para nós efetivamente conseguirmos avançar nessas situações. Obrigado por enquanto, vereador. Belas palavras do secretário. E a gente hoje aqui é o primeiro passo de muitos para buscarmos essas soluções. Depois eu vou passar a palavra ao Fabiano, ao João Chaves. Eu acho que o João Chaves, por enquanto, nunca o vereador está aqui presente, o Mané que já falou, ele vai ter sua vez também como integrante da comissão de falar aqui. O primeiro escrito a falar é José Luzardo, da Nova Santa Marta. Onde é que está o José Luzardo? E os demais? Pode fazer a fila ali atrás, que queiram falar, fazer a sequência, escrever. Está o doutor Flávio aí que falou? Hã? Rafael? Doutor Rafael. Também a senhora Eliette Goloni, é isso? Está lá a senhora Eliette Goloni. Marcos Jacobson, da AGESME, está lá também, pode depois o pessoal falar. Então vamos ao primeiro orador, com as suas sugestões, o nosso amigo José Luzardo, da Nova Santa Marta. Muito obrigado, vereador. Boa tarde a todos. Meu nome é José Luzardo, venho da Nova Santa Marta. Para mim é satisfação estar aqui. Vereador, muito obrigado pela iniciativa. Acho que toda a Santa Maria está de parabéns. pela sua iniciativa. Eu não vim aqui desrespeitá-lo, muito menos a casa, mas vim para dizer umas verdades. E essas verdades, elas começam aonde que o sofrimento do animal, e eu não estou falando só de gato e cachorro, eu estou falando de um modo geral, a gente vê com os olhos. E a gente, como ser humano, a gente sente. E em seguida vou dar a sugestão. Então, por isso estou aqui. Acredito eu, antes disso, eu não conheço o estatuto, e parabenizo quem já vem tratando solidariamente de vários projetos na cidade, que são muito bonitos, e que vêm dando certo, e muitos não. numa consonância que um ajudando o outro está ajudando o animal. Eu não tenho conhecimento, mas parabéns para quem está nesse caminho, que eu também estou nessa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que o animal, e aí entra a sugestão, o animal daqui do centro, que é tratado com a baciazinha de comida, ele não é diferente do animal que é tratado pelo outro cidadão lá na vila. Ele não é diferente. E eu estou falando do pequeno porte, do médio e do grande porte, do cavalo que levou um tiro porque entrou no pátio lá do vizinho. Ou foi cortado. Não. O sofrimento de animais aqui, encarcerados aqui nos edifícios, nos seus apartamentos, também estão sofrendo maus-tratos. E a gente sabe disso. Lá na vila não é diferente. Ao mesmo tempo que o cachorro corre e ele entra dentro de um pátio, entende-se que ele é daquele vizinho, mas ele passa na rua. A minha sugestão, para ser mais rápido, é que dentro dessa discussão aqui e dentro da realidade que a gente vê, se faça através da educação. E aí começa por essa casa e os senhores que nós ajudamos a eleger e vamos chegar na prefeitura. E muitos aqui são candidatos, o ano que vem. Eles venham trazer, numa consonância de poder, uma lei que chegue e atinja eu, os senhores que estão aqui, pode ser uma cartilha, ou um documento, mas através da educação para com o animal. Nós temos hoje os defensores e as leis para os adolescentes, adolescentes, crianças e adolescentes e os idosos, mas que funcione exatamente. E até agora, vereador Isaías, e eu acompanho lá na Nova Santa Marta, em 92, é verdade? O senhor ia lá com o grupo vacinar os cavalos? Eu lembro disso, eu sei disso, faz 15 anos que moro lá. Por isso estou aqui e parabenizo mais uma vez. Eu acho que começa na educação minha, dos senhores todos aqui. E através dessa casa, um documento que realmente funcione, em consonância, obviamente, com essas pessoas mais interessadas, e parabenizo mais uma vez para quem já vem fazendo esse trabalho. Muito obrigado. Sugestão aí do José Luzardo. Naquela época, lá na Nova Santa Marta, era um projeto que eu auxiliava, participava com o professor, que é o diretor, eu acho que, do Hospital Universitário, ele continua, agora me fugiu o nome. e realmente nós, muitos cavalos foram vacinados. Eu estou vendo a professora Rita, a senhora Rita de Cássia, a esposa do doutor Valterzer, que também, está ouvindo aí, não é, senhora Rita? Será que também é uma defensora? Quer usar a palavra? Dar alguma sugestão? A Rita? Então, depois eu vou chamar, tem o Nicolas, tem a professora Valdeires, e o pessoal vai vindo aí, então, antes, depois a Rita fala. Pode falar nosso amigo, Nicolas. Não? Nicolas é tu. Ele, não, mas pode falar, depois o Nicolas fala. Como é o nome? Diz o teu nome e a entidade. Meu nome é Rafael, minha entidade é, minha clínica veterinária, que eu trabalho, eu sou independente, fui convidado para as amigas aqui, que cuidam dos animais na rua, a gente sempre está apoiando aí. Bom, boa tarde a todos. Eu acho interessante, importante, queria muito acreditar que tudo isso aí seguisse adiante, mas uma coisa eu posso dizer para todos aí, de experiência, de trabalhar, se não mudar a legislação, e se a legislação não for uma legislação rígida, que cobre responsabilidade, que tenha punição a quem faça isso. Não digo punição de cadeia, mas punição no CPF da pessoa, que ela perca o direito de benefício social, não vai mudar nada. Não adianta nós ficarmos aqui, vamos ficar aqui conversando, conversando, conversando. Tem a lei, o vereador Manéco falou, tem a lei da chipagem, se isso não for por imposto em prática, nada vai mudar. Isso aqui, nós ficarmos conversando, já tem tudo. A Marlene falou, desde faz 20 anos que estão sobre isso, se nós, eu não tenho tanto poder, mas se os vereadores não se debruçar sobre o poder executivo, cobrando que seja imposta a lei, a coisa tem que ser imposta. Não adianta querer que, ai, fulano vai contra, não, tem que ser imposta. Se não for feito isso, eu vou continuar enxugando gelo, a Marlene vai continuar enxugando gelo, todo mundo que faz isso vai continuar enxugando gelo. Não tem que dizer, o rapaz de Santa Marta falou, tem o dentro do apartamento, tem o da vila, isso aí não interfere. Como existe uma legislação que toda pessoa, proprietário rural, que tem um boi, que tem um cavalo, que tem uma ovelha, tem que, obrigatoriamente, ter um registro na Secretaria da Agricultura, por que a pessoa, proprietário, o pai, do cachorrinho lá, não é obrigado, tendo um animal, estar cadastrado em um órgão? Como que vamos chegar a isso? Eu penso só isso, eu escuto, fico analisando, e acreditava que vou fazer, vou castrar, vou melhorar, vou castrar, não, tem que existir castração, em massa, quanto mais melhor, só que tem que botar na cabeça da pessoa, para te ter um cão, tu ter um gato, tu ter um passarinho, tu ter um cavalo, tu é responsável, tu negligenciou, tu vai ser punido, vai ter uma lei que vai te punir, tu vai ser criminalizado, não ser onerado, multado, se não houver isso, gente, vocês podem ficar fazendo 100 reuniões aqui, 200, que não vai mudar nada, é isso que eu penso, muito obrigado, desculpa a minha sinceridade. Eu vou precisar falar dois minutos em cima da fala do Rafael, foi muito feliz, não tem que discordar dele em nada, muito feliz, até cumprimento o Rafael, só que eu quero dizer que essa reunião há muitos anos não aconteceu, ela é um começo de muitas, que vai ter que acontecer, de muitos passos para se conseguir, se conquistar o que se está propondo, senão não vai continuar como está. Então, é o primeiro passo que eu estou me propondo, até, eu nem iria falar isso, eu pensei que ia faltar lugar aqui nessa casa, porque eu achei que eram centenas de entidades, de clínicas, de pet shop, de médicos veterinários, de todos, eu tenho que dizer, eu falo também, eu pensei que não teria lugar nessa casa hoje, eu me decepcionei, porque talvez, e até confirmaram mais de 200 pessoas no Face, nos convites, confirmaram que viriam aqui, mas a gente tem que começar, não adianta, com pouco, com 10, com 20, com 30, e quem sabe na outra que a proposta, e eu estou ouvindo aqui e o pessoal está anotando tudo, depois temos o procurador para propor ou ver se tem que fazer alguma coisa, ninguém está criticando colegas que passaram, leis que foram feitas ou não, a gente está buscando, de novo, abrir uma proposta para defesa dos animais. Eu chamei a Rita de Cássia, próxima a falar, depois o Nicolas, eu vou dar a palavra, e tem mais lá, o pessoal pode ir descendo e já ficar ali, o Rita, tu vai falar? O tempo aqui é precioso, tem que ser rápido, vamos lá, é que eu tenho também horário com a reunião para terminar, eu tenho prazo, tem que ser rápido, é que o pessoal que vai falar depois já fica ali atrás. O seu nome? Meu nome é Marta Segato, sou voluntária há 20 anos junto com a Marlene, e bastante militante nessa causa. nós fizemos um trabalho bem sério e acredito que a gente não esteja nesse tempo todo perdendo o nosso tempo e enxugando gelo. Nós temos um problema bem sério aqui em Santa Maria, que é a divisão entre os protetores. Quem chega tem que respeitar quem já estava. Eu acho que é até uma questão de hierarquia e ter humildade de aprender com quem já estava. eu acredito que o trabalho da Marlene, por isso que eu estou voluntária sempre, eu acredito na seriedade do trabalho e a Marlene, ela é uma pessoa que ela pensa muito adiante do tempo dela. Enquanto ninguém falava enquanto não se falava em castração de bebês, a gente já faz castração de animais, de bebês, há mais de uns 15 anos, não é Marlene? Praticamente. Aí foram nas redes sociais, nos malharam bastante, que dava isso, que dava aquilo, e agora, Estados Unidos, direto, já fazem há muito tempo, e agora está direto nas redes sociais que castração pediátrica é uma coisa muito boa. Então, a Marlene fez o projeto, vou dar uma confete agora, a Marlene fez um projeto do primeiro castramóvel de Santa Maria. Aí você olha na rede social, castramóvel, castramóvel, o primeiro foi feito em Santa Maria faz uns 20 anos atrás. E o grande problema nosso é que não adianta eu ter pena. Pena não movimenta nada e não adianta para nada. Eu tenho que ter atitude. No momento que eu pegar um animal, eu tenho que ter consciência de eu pegar e eu ir até o final com aquele animal. Se eu não tiver condições, eu fazer até meio trabalho ou não ir até o final, é melhor eu não botar a mão. O animal, se você quer resgatar protetor independente ou protetor de grupo, pega o animal, trata, castra e doa. no momento que eu dou um animal para qualquer lugar sem castrar, estou dando uma fábrica de filhotes. Eu não estou ajudando nada, pelo contrário. Eu estou dando uma fábrica de filhotes que aquele animal vai para lá para uma vila se reproduzir, reproduzir, e a gente sabe por estatísticas, eu não estou falando em achismos, isso a gente tem em lei, tem que ter animal castrado, tem leis que as cidades que obrigam a dar animais castrados, já temos provas em questão de saúde, tudo, que tem que dar animais castrados, doar animais castrados. Se eu não posso fazer isso, eu nem pego, eu passo reto, ou eu pego para ir até o final, ou então não me responsabilizo. Eu acho que quem entra também em um cargo como o seu cargo, a primeira coisa que eu fosse o senhor faria, vai lá com quem já está naquilo ali. Eu, particularmente, já fui há muito tempo lá falar com o senhor, não tivemos nada muito além de um protocolo que fez um papel lá. Então, acho que eu entrei em um cargo que eu não tenho muito tempo naquilo ali, vou lá perguntar com quem sabe, humildade é uma coisa excelente, eu acho que todo mundo tem que ter, tem que aprender com quem já está lá. E eu acho que para todo político, todo mundo, vão lá ver com quem sabe, com quem mete a mão na massa, vão lá perguntar para a Marlene, vão lá perguntar para a dona Vera, a dona Vera é o nosso ícone. Então, eu tenho que ir lá e fazer o trabalho inteiro, vou perguntar para quem sabe, aí sim. Então, o grande problema daqui de Santa Maria é a divisão entre protetores, um acha isso, o outro acha, e achismo, a gente sabe que também não adianta para nada. Então, a minha sugestão é que se faça um consenso e vão perguntar para os mais velhos, em qualquer tribo, lá, sem muitos conhecimentos, não precisa de conhecimentos, é o cacique, é o mais velho, é o mais experiente, é o idoso, é o ancião, que vai dar um conselho. E aqui não, os mais novos, ah, eu acho, eu vi na internet, agora, a coisa mais linda é protetor da internet. Ah, eu passei, vi um cachorrinho, tchau, ai, morri de pena, vai lá e posta uma foto, ai, tem que ajudar, enquanto isso, o cachorro está lá, morrendo, eu pego, boto para dentro do meu carro e vou e faço serviço. Não vou tirar fotinho e postar na internet para a comoção pública. Claro. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E animais comunitários existem em lei. Muito obrigado. O Nicolas, agora, e depois, tem aquelas duas senhoras ali, eu já tinha falado, passado a palavra para o Nicolas, tu representa, qual é a entidade, Nicolas? Pode ser o gabinete do deputado Gilmar Sossão. Pode falar. Primeiramente, então, vou chegar aqui para ficar mais perto, cumprimentar a mesa, cumprimentar aqui os presentes hoje, os vereadores. Queria dizer, começar a minha fala com uma pergunta que eu recebia quatro anos atrás, quando eu era candidato a vereador e defendia essa causa dos animais na minha campanha. Naquela época, um amigo meu perguntou a mim por que eu defendo os animais com tanta gente precisando, que é uma dúvida de muitas pessoas. Na época, eu acredito que a minha resposta tenha sido a mesma coisa que todos, ou a grande maioria que hoje, pensam a respeito da defesa dos animais. Não existe um projeto nacional, tipo Minha Casa Minha Vida, ou Bolsa Família, para os animais abandonados. Não existe um SUS, Sistema Único de Saúde, para os animais doentes, os animais maltratados ou até mutilados, como já aconteceu o caso em Santa Maria e acontecem até hoje. Não existe um conselho tutelar para garantir os direitos que, por ação ou omissão da sociedade e do Estado, os animais não os têm. E não existe uma aposentadoria, claro que isso nunca haverá, mas uma aposentadoria para os animais que puxam carroça, que nem eu estava comentando com a Marlene antes, um projeto que virá à Câmara aqui algumas semanas para frente, que são animais que trabalham como escravos e, no futuro, quando já estão muito velhos para praticar a prática da puxagem para puxar a carroça, os mesmos são abandonados pelos donos. Então, acredito que esse seja um resumo dos motivos não só meus, mas do que todas as pessoas que estão aqui hoje participando dessa audiência. E queria deixar uma ideia aos senhores vereadores desta casa que uma das minhas propostas na época, quando fui candidato, era da questão da delegacia do animal, que era o nome fantasia para o quê? Para que dentro da guarda municipal, que já existia na época, fosse enquadrado parte dos integrantes da guarda para se responsabilizarem apenas pelas questões dos animais, que como o vereador Marcelo Bisonho disse aqui antes, quando acontece qualquer coisa, um acidente, um abandono, maltratos, nós não sabemos para quem ligar. Não existe um telefone para isso, ligamos para a brigada, a brigada diz que não é com eles, para os bombeiros, os bombeiros dizem que não é com eles. Enfim, nós temos que ter alguém a onde recorrer nesse sentido, nesse momento. ou fazermos, claro que nem todos têm condições, que nem a colega disse agora há pouco, nós mesmos fazermos o nosso próprio trabalho. Pegarmos o animal, independente do que estiver acontecendo com ele, e tratar ou levar para um hospital veterinário. Então, essa é uma proposta que eu acredito que seja de suma importância a ser colocada aqui na Câmara de Vereadores. Os animais precisam, eles não têm direitos, agora, dia 30 de março, foi a recém aprovada pela CCJ lá do Senado o Estatuto dos Animais, ainda vai passar pela votação no Senado, e depois ainda a Dilma terá que sancionar a lei, o Estatuto. E, em Santa Maria, a gente podia começar dando exemplo. Nós temos a Guarda Municipal, nós temos a Brigada Militar, nós temos uma cidade que mais tem quartéis, acredito, no Estado e no país, então, não tem porquê não destinar parte, parte pequena, que não seja 10 homens, da questão da Guarda Municipal que é onde nós podemos legislar a causa própria aqui na cidade, para a questão da defesa dos animais. Um telefone próprio, pessoas que tenham conhecimento, o tempo está estourando, e que possam, só para terminar, e que possam se responsabilizar por estes cuidados com os animais, das quais a gente não pode das vezes. Bela sugestão, Nicolas. Ninguém vai criticar, contestar ninguém, tudo aqui é válido, todas as sugestões, e depois a gente vai começar a trabalhar essas sugestões. Tem ali já três senhoras para falar, e vão falar, é que eu tenho prazo de horário, então, três minutos, e não dá para extrapolar muito. Um abraço ao repórter Renato Oliveira, grande jornalista, trabalha na Rádio Boratã, cobrindo aqui do Correio do Povo também, divulgando, já tiveram aqui outros jornalistas que eu sei que vão divulgar a reunião. Seu nome? Sou a professora Valdeires. Professora Valdeires. Trabalho como voluntária no animato, há 15 anos com animais de rua, gatos e cachorros. Procuro sempre ajuda com outras pessoas que gostem dos animais, que tenham consciência que os animais fazem parte do meio ambiente, como do ecossistema, que são criaturas benignas de Deus, e que nós temos a responsabilidade de cuidá-los, protegê-los, como se a gente desse para uma criança o alimento, o remédio, a casa, o lar e a dignidade. Eu gostaria hoje, de um modo especial, de parabenizar a doutora Marlene, a professora Vera e o nosso amigo doutor Rafael, sua esposa Sabrina, que sempre esteve ao nosso lado, nos ajudando, socorrendo em qualquer hora da noite a Cadela Baia, que eu e a dona Suzana, que ali se encontra, assumimos, mesmo com poucos recursos, e com a ajuda do doutor Rafael e da sua esposa, para dar um lar para a Baia, alimentos, medicação, por ser diabética, já estar cega, e temos como protetor da Baia, junto conosco, o doutor Rafael e a doutora Sabrina, que eu quero agradecer de coração, pedir que Deus abençoe eles, que eles possam viver muito, e que muitas pessoas, como eles, como as pessoas a qual citei, todos aqueles que trabalham pela causa dos animais, se unam e tenha mais gente capaz de ter a sensibilidade de saber que os animais são seres vivos, que têm direito a um tratamento com dignidade. Muito obrigada. Obrigado. Professora Valdeires, mais uma senhora, seu nome e entidade. Boa tarde a todas. Meu nome é Eliette Goldani, eu faço proteção animal há 20 anos também, mas faço por conta, e eu acho assim, a minha opinião principal, hoje tem a lei da microchipagem, ela tem que existir, ela existe no papel, no dia a dia não existe. Tem o seu animal, microchipou, tem como ir para cima do proprietário. Os animais só são abandonados por descaso do proprietário, e nem sempre só descasam. Muitas vezes é a condição financeira. Eu digo isso porque eu resgato, eu vi que a colega ali disse assim, ah, tu pegou um animal de rua, tu tem que ir até o final. Não é assim, quem tem parcerias com alguns veterinários consegue castrar a baixo custo. A maioria não consegue, a maioria a gente paga do bolso, a gente corre atrás, pede ajuda na internet, porque eu peço, eu tenho uma página onde eu peço ajuda para as adoções, para as castrações, eu ajudo as pessoas quando me pedem ajuda também, sou totalmente contra a compra de animais, que eu acho que tem tanto animal abandonado que precisa de ajuda, que assim, eu acho que as protetoras hoje em Santa Maria deveriam ser mais unidas, viver menos em cima dos holofortes, porque aquela situação assim, quando tem um caso meio interessante, que é um caso que vai repercutir bastante, o pessoal fala bastante em cima, aí todo mundo quer ajudar. Eu acho que seria assim, eu tenho várias amigas, várias protetoras, que a gente se ajuda. se eu não consigo fazer tal coisa, eu ligo para ela, quem sabe tu vai lá, tu consegue me ajudar nessa parte, a gente faz isso, é o que a gente está precisando, união nas protetoras e menos holofortes. E outra coisa, a maioria das protetoras não tem parceria com veterinários, porque a gente não consegue veterinários. Às vezes a gente até liga, diz assim, olha, eu preciso, tem um animalzinho que eu resgatei aqui, eu precisava fazer um procedimento, uma castração, quem sabe tu me consegue um valor mais em conta, porque eu que pago. Isso não existe aqui. Tem algumas protetoras que tem veterinários, que são parceiros, que fazem com elas, a maioria não tem, a maioria paga do próprio bolso. E eu sou totalmente contra aquela situação que disseram aqui, ah, tu pega o animalzinho aqui, aí tu tem que tratar, eu, por exemplo, eu estou com uma cachorra, com sete cachorrinhos. Ela foi abandonada a prenha, no trevo do aeroporto, eu resgatei ela, consegui botá-la em LT na casa de uma amiga minha, ela ganhou sete bebezinhos, eu consegui doar quatro bebês. As pessoas que adotaram, como eu não consegui castrar, porque eu não tenho condições, e eu pedi ajuda e não fui, ninguém ajudou, alguns estão me ajudando agora, o que eu fiz? Eu doei com termos de responsabilidade de castração, para conseguir uma castração a baixo custo, do que eu já consegui agora, com um parceiro, de uma veterinária, sabe? Então, eu acho assim, as pessoas têm que se ajudar mais e ver que o foco da gente são os animais. Entre tu passar, como diz, tirar foto de um animal e ir embora, eu sou totalmente contra, então, tu vai ali, tu pega, tira a foto, resgata ele e depois vai lá e pede ajuda. Não deixa o bicho ali. E entre eu pegar, deixar aquela cachorrinha abandonada lá, no trevo, que podia ser atropelada e que não ia ter chance nenhuma, eu resgatei, eu agora consegui castração, consegui uma pessoa, adotou ela, consegui a castração dela e eu acho que tem que ser assim. Tu não consegue tudo sozinho, nós somos uma equipe, ninguém vive sozinho. Então, a gente tem que ser animais, para poder fazer o benefício para os animais e cobrar dos proprietários. Realmente, a cobrança tem que vir dos proprietários. Tu tem um animal, ele tem direito à saúde, ele tem direito a uma casa e onde for mal tratado, as pessoas têm que ser responsabilizadas e responder ao processo. Porque eu tenho uma repercussão bem grande agora de um caso que mataram 21 animais na rua da minha casa lá. Sabe? Eu acho, infelizmente, dizer assim, não tem como provar que tal pessoa fez isso pela denúncia. Mas as pessoas, todo mundo sabe quem foi, então tem que responsabilizar, tem que, de alguma maneira, as pessoas têm que ser responsabilizadas e infelizmente, tem que doer às vezes no bolso. da pessoa para aprender, para ela poder aprender que o animal merece o respeito como um ser humano. Eles têm sentimentos igual a nós. E eu só tenho um recado que eu digo assim, protetoras, quem é protetora realmente se ajuda entre si. Eu não consegui esse remédio, mas ela consegue para mim. Então, a gente tem que se ajudar. E a gente precisa de mais veterinários na causa para ajudar com baixo custo para nós poder fazer as casas. Muito obrigado. Esse é um dos objetivos que nós vamos buscar. Nem é tanto que o Leico falou. É buscar essas parcerias, abrir espaço para as pessoas que querem ajudar, vocês que defendem realmente ajudando os animais. Muito bem, a sua fala foi muito boa. A gente não quer nada de graça, entendeu? A gente só quer que tenha uma castração abaixo custo. Esse é o maior objetivo da reunião, é isso. E o principal, que eu digo, a chipagem, que daí nós vamos poder responsabilizar os proprietários. Muito obrigado. Tem aquele meu amigo lá que o filho dele ia ser narrador de futebol, está assistindo a reunião. Você não quer falar, não é? Pois? Eu tenho duas senhoras ali, então, está a senhora na frente. Pode pegar o microfone. Pode falar. Pode falar. Eu não me inscrevi para falar. Não, pode falar. Mas eu gostaria de falar diante do que eu ouvi aqui, então eu vou falar. Eu sou uma protetora individual há dez anos praticamente. Eu recolho animais de rua em caso de necessidade, ajudo o lar da Dona Eloá que tem cem animais, certo? Gente que joga animais a torto e a direito na frente da casa da Dona Eloá. A colega ali falou o seguinte, então não recolhe, só se você não tiver coração. Se você vê um animalzinho ali, torrando no sol, dentro de uma caixa de papelão, lacrada para o animalzinho não poder sair de dentro, largo no portão da Dona Eloá. Você quer que a Dona Eloá vire as costas e não faça nada? Não. Eu acho injusto. Eu não conseguiria fazer isso e eu não faço. Ó, Isaías, eu tenho na minha casa 56 animais. São todos de rua, todos castrados. Certo? Mas eu ajudo, como eu disse, o lar da Dona Eloá faz muito tempo, dois anos que eu estou ajudando a Dona Eloá. O que ocorre? O pessoal, depois que eu comecei a divulgar na internet, ajuda, pedido de ajuda para o lar, eles estão jogando a torto e a direita animais na frente do lar. O que nós vamos fazer com esses animais? Simplesmente virar as costas? Eu acho que não. Certo? Então, eu acho que assim, a minha sugestão, a minha sugestão é realmente que seja feita urgentemente, que é um convênio com clínica que faça a realmente baixo custo para que a gente possa realmente doar todos os animais que entram na nossa mão castrados. 34 gatinhos, só de janeiro até agora, foram jogados no portão da Dona Eloá. O que que faz? A Dona Eloá passa tudo para mim, como eu, administradora, sou eu quem tenho que providenciar a doação. Como é que eu vou gastar 34 gatinhos? Eu tenho os meus 56 para alimentar. Então, assim, é bem difícil. Uma grande maioria eu castro. Castro, pago do meu bolso, eu nunca pedi ajuda para mim. Eu sempre peço para a Dona Eloá. Então, a minha sugestão é essa. A primeira coisa que tem que ser feita, Isaías, é um convênio clínica, que a gente pague um valor bem baixinho, um valor de custo para que realmente a gente possa ajudar mais os animais. Essa é a nossa vontade. Muito obrigado. É por isso que a gente está aqui. Justamente essas sugestões que estão todas anotadas e depois a gente vai buscar encaminhamento. Muito obrigado. O Mané quer falar, se eu tenho aquela senhora ali, então, pode falar. O seu nome, a sua identidade. O meu nome é Tatiana Sarturi, eu sou protetora independente. Sim. Eu gostaria de deixar uma sugestão para a nossa legislação, que seria sobre a doação de animais em locais públicos. Eu participo do Dia da Adoção Solidária, lá por iniciativa do Clube Amigo dos Animais. São somente animais castrados, cães, gatos, adultos e filhotes. Então, eu gostaria que na cidade, qualquer evento que tivesse de adoção de animais, fosse somente de animais castrados, qualquer evento público, independente de ser num espaço público, como é este na Praça dos Bombreiros, ou ser em clínicas, em pet shops. Então, é um espaço aberto ao público doar somente animais castrados. Ter uma legislação já é assim em São Paulo. Já é assim em São Paulo. Outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, como foi dito aqui, não se fazer nada é melhor do que se tomar uma atitude errada. Quando, na tentativa de se criar o bolsa cachorro, do poder público entrar com recurso para a castração dos animais, nós vamos estar colocando um limitador nas castrações. E ninguém vai começar a castrar. Eu sou protetora, eu trabalho, eu busco conscientizar as pessoas. Várias pessoas me perguntam, olha, largaram uma caixinha de filhote aqui, aqui tem uma cadela, ela está no cio. Quem tem que pagar a conta desses animais sem castrar é a comunidade. Somos nós. Nós não podemos também fazer os veterinários de escravo trabalhar no baixo custo. Nós temos que nos reinventar, fazer captação de recurso, fazer rifa, fazer brechó, pedir e prestar conta. Entendeu? Isso, eu não sou veterinária, eu sou contadora. De prestação de conta, eu entendo. Pediu, presta conta. E o poder público tem que ver assim, como já teve experiência em outras cidades. Começou da castração de graça, vai ser mundos e fundos como foram em outras cidades e não vai dar certo. Tem que começar pela educação. No momento que o meu filho vai numa feira de adoção, vai numa feira de adoção, que estão distribuindo fábricas de filhotes, de animais sem castrar, o meu filho de cinco anos está aprendendo isso. O meu filho, hoje em dia, o que ele disse para mim? Esses dias a gente recebeu lá uma menina que foi buscar orientação de um filhote, aí eu disse para ela que eu não poderia ficar, que ela ia ficar com o filhote, que a gente ia ajudar, que ia castrar, que ia fazer rifa. E o meu filho olhou para ela e disse assim, mas tem que castrar. Mal sabe ele o que é castrar, mas já está no vocabulário dele. Então, vamos cuidar aí que se criar o bolsa cachorro sem muita faca na agulha, o tiro vai sair pela culata. Muito obrigado. O que nós vamos ter que fazer depois, individual, fora ser uma reunião, uma audiência aqui da Câmara, um encontro formal com vocês para buscar essas ajudas, essas parcerias através da empresa, através de outros órgãos para vocês receberem ajuda que muitas pessoas querem ajudar e de repente não sabem como. o teu nome e depois o vereador Maneco. O teu nome? Meu nome é Marco Antônio Jacobsen. Fala para cá, para frente, porque daí a TV vai ter que pegar. Fala de frente para a TV ter que pegar. Isso aí. Bom, meu nome é Marco Antônio Jacobsen, sou diretor da GESMEN e vim dar minha pequena contribuição aqui também a convite do pessoal do Lar, do Anelo A, do vereador, da Camila também. Sim. Eu acho que a pauta ficou, o assunto ficou muito claro aqui para todo mundo que se manifestou. As leis existem, os direitos existem e o que falta é realmente uma proatividade do setor público. Isso é evidente, o setor público ele é de per si já falho. O que a gente tem que começar a construir em Santa Maria é uma liberdade e uma responsabilidade dos criadores individuais. e eu acho que um grande defeito dos políticos é que os políticos são muito criativos. Eles gostam de inventar muitas coisas e de criar novas fórmulas mágicas. A gente deveria se ater a bons exemplos onde já funcionam e já acontecem boas coisas. Não ficar querendo inventar a roda, basta copiar. Existem cidades como Ponta Grossa no Paraná que qualquer um das excelências ou do pessoal que está acompanhando a sessão pode entrar no Google e Lê em Ponta Grossa. A prefeitura visando diminuir os animais de ruas e incentivar a castração ela dá desconto no IPTU e desconto no ISSQN para as clínicas que promovem a castração pública. Ou seja, a pessoa se cadastra na prefeitura ganha uma senha leva essa senha até uma clínica a clínica faz a castração a clínica paga menos imposto. A pessoa adotou um animal em algum lar ela recebe um documento uma guia ela apresenta essa guia na prefeitura ela recebe um desconto no IPTU porque é muito importante a gente saber que eu vi muitas criadoras de animais independentes cuidadoras independentes e também tem ONGs aqui cuidar de animais tem custo e exige dedicação exige tempo e dinheiro então é muito importante que a prefeitura incentive e não atrapalhe eles faça uma ação colaborativa então são ações simples não adianta a gente querer formular grandes passes mágicos grandes invenções mirabolescas ou criar uma fantástica fábrica de leis façamos o simples isentamos as pessoas que querem trabalhar já que a prefeitura e o governo não conseguem muito obrigado bela sugestão depois eu tenho aquela senhora lá que está lá da professora Diva quando o vereador mané que ela pode ficar ali atrás para falar eu gostaria que o jovem assistisse a minha fala também eu gostaria nesse momento de me despir de vereador e vir aqui como membro da sociedade santamariense e preocupado também com essa causa dizer que como parlamentar esta casa fez a lei que eu vou passar ao jovem para que ele estude a lei e que tudo que ele falou está contemplado na lei municipal lei municipal 5657 de 21 de junho de 2012 vai para 4 anos que existe a lei institui a central de controle e bem estar animal no município de Santa Maria e da outras providências lei esta que vários outros municípios já vieram mais de 30 municípios já vieram buscar a lei e que pode ser mudada a lei foi feita e se houver alguma interferência na lei como já estamos né secretário lemos tentando alterar a lei que existe e aí eu gostaria que saísse daqui como cidadão um documento e um pedido de um médico veterinário para atender a secretaria que hoje não é contemplada já fizemos um requerimento ao prefeito por que eu digo isto porque isto aqui é responsabilidade de um médico veterinário dentro da secretaria isto presidente que agora está junto a essa comissão um documento para que o prefeito municipal entregue junto a secretaria um médico veterinário se outros de outros setores não quer ir para dentro da secretaria para tratar deste tema deste tema que o prefeito contrate alguém e o faça segundo com relação a posse responsável está aqui e eu vou passar ao jovem também da GESME que eu sei que vai construir nesse caminho lei municipal 5552 de 11 de novembro de 2011 cinco anos se passaram dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica microchip de todos os animais domésticos no município de Santa Maria caracteriza o cachorro lá se invadiu na praça que o menino estava falando está chipado chama quem chipou e se responsabilizou todos os animais da cidade pequenos grandes animais fica a sua responsabilidade inclusive o cão comunitário aquele é responsável é comunitário é de rua mas alguém tem que se responsabilizar por ele é muito fácil deixar na rua mas na hora que morder alguém ou ocorrer um incidente ou um acidente não ter a responsabilidade e finalizo num terceiro projeto que é o que pode sair até mesmo ter pessoas que aqui estão e me incluiria como sociedade por isso que eu vim falar daqui nobre vereador dispõe sobre a constituição do conselho municipal de bem estar animal de Santa Maria e aí podemos buscar recursos recursos para a implementação de todas essas ações como tem no conselho municipal de saúde como tem no conselho municipal de meio ambiente e outros conselhos finalizo nobre vereador que está coordenando esses trabalhos a lei existe deem a oportunidade ao secretário que é competente é qualificado e é capacitado falta um veterinário para que possa também fazer convênio com as clínicas com a universidade e buscar recursos estadual e federal para as suas ações e leve ao seu deputado esse projeto que o o vereador Valdeci já esteve aqui e disse a lei está pronta só é implementar Santa Maria não ainda fez seria isso obrigado muito obrigado vereador Maneco eu tenho poucos minutos eu tenho poucos minutos eu tenho que encerrar a sessão eu tenho três na frente eu tenho três pessoas na frente para falar eu tenho três minutos eu tenho poucos minutos para encerrar a sessão estou com o horário já estourado a Juscelene Wagner ali da associação comunitária pediu a palavra Juscelene não está representando lá são então o nosso amigo Zé Luardo está escrito também pediu vão ser rápidos aquela moça ali já fica atrás que eu vou ter que encerrar em seguida a participação das pessoas vocês tem mais alguém para falar tá bom o rapaz bota ele lá para ser rapidinho pode falar as horas boa tarde boa tarde à mesa quero parabenizar o nosso vereador e presidente aqui Isaías Romero por esse belo ato que está acontecendo agora parabenizar também aqui aos doutores ao doutor do Zika Vírus que está em todas aí também é muito importante e também a nossa plateia aqui meu nome é Zaluar Soares sou líder comunitário da Vila Jardim Aparício de Moraes Camobi segundo coordenador da UAC a questão amigos e amigas que aqui estão eu tenho que começar a minha fala uns 15 anos atrás quando aconteceu um caso inusitado comigo com um animal eu estava indo na rua com o meu carro e acidentei um cachorro o dono do cachorro veio de lá naquela corrida assim mais gente lá e queriam em termos até quase que me baterem dizendo que o cachorro era dele isso ou aquilo aí pergunto se o cachorro tinha dono o cachorro era dele o meu carro tinha que andar dentro do pátio dele ou o cachorro andar no pátio e não na rua então esse é um problema que a gente tem que ter muito se o cachorro tem dono o dono tem que zelar pelo cachorro dentro da propriedade dele hoje a gente que anda nas vilas nos bairros e que somos de vila e de barro inclusive por sermos também da UAC nos dá a competência de estarmos em todas as comunidades e a gente vê muito isso pessoal a gente vê dono de cachorro que na verdade não são donos só pergunta para eles quantos animais tu tem e ele começa a contar no dia do urbano um, oito, dez é, hoje eu estou com nove mas está com nove na rua tirado lá na estrada para lá e para cá passando fome cheio de sarna então eu acredito que a lei tem que realmente sair e não é desculpa falar assim mas não é dentro de um apartamento daquela senhora que tem um cachorrinho ali porque ela já sabe tem que ir lá para o meio do vilão o problema está lá no meio da vila onde nasce lá uma gatinha com uns quatro cinco, seis gatos você cria e sai para a rua porque o proprietário que é dono da mãe não tem como cuidar e também não faz os tratamentos adequados como tem que ser então eu acredito assim tem que sair o trabalho mesmo lá de dentro da própria residência da pessoa do dono do cachorro do animal muito obrigado um abraço Luiz Siqueira depois para finalizar fala o nosso amigo pode falar Luiz muito bem quero desejar a todos o nosso muito obrigado pelo convite vereador Isaías Romero parabéns pela iniciativa vou ser bem breve por causa do adiantado da hora primeiro lugar eu quero dar os parabéns à mesa por ter aceitado esse convite nobre que é a defesa dos animais também a todos os colegas que estão aqui representando a classe dos veterinários aqueles que lutam pela dignidade dos animais e lutando pela dignidade dos animais também estão lutando pela sua própria dignidade porque companheiros não vamos nos esquecer de que os animais não estão nesse planeta por acaso se a gente recordar um pouquinho o que que Deus quer dizer quando ele instituiu o animal na vida do homem Deus quer dizer que ele quis trazer alegria para o coração do homem e o animal independente da classe ou da denominação do qual o reino que ele pertence seja ele gato cachorro cavalo não interessa o que interessa é uma coisa que nós estamos praticando aqui aos olhos de Deus que é a fraternidade universal e deputado os deputados levem o seu deputado lá essa palavra essa fala que é simples e singela eu trago isso lá na comunidade da Tancredo Neves que é uma comunidade muito grande e o vereador tem acompanhado isso e sabe da proliferação desses animais e precisamos a dona Vera eu conheço o trabalho dela há mais de 30 anos e sei desse trabalho magnífico que ela faz também da outra senhora ali também eu não conheci ela pessoalmente é uma honra reconhecê-la viu mas eu venho acompanhando esse trabalho mas assim para finalizar minha fala dou duas sugestões primeiro nós falamos tanto em eventos em Santa Maria e por que não criar um evento solidário aos animais por que não a gente tem tantos eventos na cidade por que não criar um evento de solidariedade aos animais para que consigamos arrecadar fundos para quando se for necessário dar o atendimento a gente não ter problema de fluxo de caixa ok podemos criar outra coisa podemos também trazer ao nosso lado o conselho regional de medicina veterinária para apoiar essa causa também conosco ok está dada então a sugestão e tem outros tantos muito obrigado muito obrigado eu vou liberar um minuto mais para passar ali tu pediu aquela moça ali queria falar ela saiu quando eu ia chamar então já fica ali atrás fica lá e os últimos que vão falar a palavra está encerrada pode pode ligar o microfone diz aí o que tu quer falar existe em lei que tem a semana dos animais que seria uma semana de evento em prol dos animais isso existe uma lei a mais de 20 anos e nós nunca tivemos a semana dos animais em Santa Maria então e esse que o senhor pediu existe por lei pode falar teu nome e entidade eu sou o senhor Saraiva inicialmente cumprimento a mesa e estendo igual cumprimento a assembleia dizer que estou aqui não representando interna em alguma vim por interesse porque esse assunto é relevante de grande alcance social grande importância social inclusive que mexe com a saúde e assim uma pergunta que eu gostaria de fazer é que a gente sempre debate esse assunto vai e volta a gente volta a estaca zero há avanço claro que há mas assim não é uma coisa bem efetiva Santa Maria é um potencial enorme geodocacional no centro da Universidade Federal de Santa Maria com a nossa universidade lá com o curso veterinário da onde eu sou acadêmico de medicina veterinária já faço esse curso hoje muito mais pelo desejo de servir aos animais do que propriamente um futuro que meu já está resolvido então eu queria testar no ar o seguinte o que que entrava o que que atrapalha de um convênio com a universidade já que tem nós como acadêmicos mão de obra que precisa ser exercitada né e até então não vejo aluno, colega sendo utilizado nesse setor fica aqui essa sugestão não sei qual é o entrave mas eu acho que é por aí a catada está anotada essa moça ali depois o assessor do Tavor esteve aqui a vereadora dele pode falar seu nome e entidade boa tarde meu nome é Mariana e a minha sugestão é a proibição do uso de animais de tração em Santa Maria os cavalos hoje na verdade eles são os escravos né trabalham com chuva com sol e a gente sabe também que os carroceiros na verdade não tem condições de ter um cavalo né eles vão lá eles usam até não poder mais e aí depois eles largam né como tem vários acidentes em faixa e coisa que eles largam os animais isso é possível até fiz uma breve pesquisa assim existe muita cidade onde é proibida o uso de carroça e claro também né não deixar as famílias que sobrevivem disso desamparadas então acho que fica a minha ideia que é essa da proibição do uso de animais de tração em geral né quando vem aparecem com burro e coisa puxando carroça como é teu nome isso falou Mariana Carpes Maria Mariana Carpes representa alguma entidade não pode usar a palavra eu acho que depois o piscino pode dizer alguma coisa também só rapidamente para dizer para o meu colega Ciro que é colega da Secretaria de Município da Saúde é o fato assim Ciro eu vejo que infelizmente esse tema sequer é presencial dentro da Universidade Federal Santa Maria onde existe um curso de medicina veterinária com praticamente 55 anos eu várias vezes vou lá em várias oportunidades a universidade tem problema gravíssimo de animais que são soltos ou abandonados naquela região e nunca se abriu sequer uma pauta de debate e discussões a presença da universidade do acadêmico com a visão ampliada sobre o contexto geral e se querem fazer alguma coisa busquem conhecimento na parte de controle populacional de animais é sobre é a figura da dinâmica populacional que a gente vai causar impacto significativo no processo agora o grande problema do setor público gente é justamente isso é essa crença equivocada e penosa que o Estado resolve tudo quem resolve não é Estado não é mercado são pessoas muito bem e é isso aí que nós vamos convocar esse pessoal que trabalha para a gente se reunir depois e buscar ajudas nesse trabalho esse é o primeiro pontapé de muitos ainda que eu tenha certeza que essa luta está começando palavra com o teu nome boa tarde Rodrigo boa tarde vereadores aí só para corroborar acho que foi a Marta Fegasso que falou a respeito do um castra móvel que a dona Marlene já teria proposta há 20 anos há dois anos atrás o vereador Tavores levou para o prefeito um projeto deve ser semelhante também para a implantação do castra móvel então só queria registrar que a gente está indo atrás disso inclusive sexta-feira nós vamos a Novo Hamburgo que foi implementado há pouco tempo para ver como é que funciona quais são as parcerias como é que está sendo implantado então é só para registrar corroborar mais com a sua fala tem muitas sugestões patrulha ambiental isso na verdade é só o início a gente vai até visitar lá para ver como é que funciona e se funciona para ver tá bom Juarez Piscine com a palavra então para o último a falar e depois eu vou encerrar a reunião Juarez Piscine de frente para cá vai lá para ficar de frente para a televisão aí a TV boa tarde vereadores boa tarde a mesa nós cumprimentamos as autoridades todas e queria dizer o seguinte a gente é fiscal municipal e trabalhamos hoje na Secretaria de Meio Ambiente aonde está também localizado junto a nossa fiscalização a questão da fiscalização dos maus tratos a animais abandono é maus tratos e nós temos feito durante esses cinco, seis anos que lá estamos centenas de ações de combate aos maus tratos todas as denúncias que por lá passaram olha o que eu disse todas as denúncias que por lá passaram foram por nós vistoriadas e atendidas a contento ou não com as dificuldades que temos principalmente o Carlos Flávio falou o Alexandre falou a dificuldade de identificar muitas vezes o proprietário quando a denúncia é feita principalmente quando se trata de maus tratos a animais de ruas mas nós temos lá centenas de casos aonde fomos bem sucedidos no sentido de responsabilizar quem maltrata esses animais dezenas de casos aonde obrigamos com permissão da lei que as pessoas fizessem um tratamento veterinário e nutricional aos animais que estavam desnutridos ou maus tratados precisando de tratamento veterinário nós temos inclusive encaminhamentos ao ministério público vários cavalos foram por nós obrigados a que o dono desatrelasse eles levasse para casa e cuidasse do animal quando ele estava sendo maltratado aqui como é que vocês fazem a denúncia para que chegue até nós nós temos um local no quarto andar da prefeitura municipal onde se pega toda e qualquer denúncia por que que a pessoa deve ir até lá porque ele tem que colocar a sua identificação na denúncia para que nós também não sejamos vítimas e isso acontece muito de trotes dos famosos trotes às vezes chamam a gente até lá e chega lá e não existe nada enfim uma série de coisas para quem trabalha com isso sabe disso mas se os maus tratos estiverem acontecendo naquele momento nós temos um telefone e nós atendemos também por telefone se o cavalo estiver apanhando se o cachorro estiver sendo maltratado o 3921 7150 ou 7151 a pessoa que atender lá nos encontra nós os fiscais para que nós vamos até o local basta dizer aonde e tem surtido efeito isso aí sim naturalmente que muita coisa não se consegue fazer temos imensas dificuldades mas aquilo que puder eu queria dizer aqui que vocês se somem com nós aquilo que pudermos fazer estamos à disposição para fazer em prol dos animais me parece por tudo que eu vi aqui que todos tem a mesma intenção fazer com que os nossos animais sejam mais bem cuidados e essa é a intenção deste fiscal que também faz a proteção dos animais na medida do possível muito obrigado estamos indo professora Diva então rapidinho ali fala a última oradora então já ia para o encerramento boa tarde a todos eu acho assim que nós temos em Santa Maria a Universidade Federal que nos dá muito pouco em troca do que recebe são estudantes que não pagam para estudar como muitos de nossos filhos tem que pagar a universidade particular então se a universidade não tem dinheiro para comprar o remédio mas ela tem os alunos que no último semestre já estão capacitados a fazerem esse trabalho e por que não até poderia ser iniciativa até da universidade procurar os órgãos públicos para trabalharem como estagiários em contrapartida a Secretaria de Meio Ambiente acho que seria não sei doutor Lemos poderia fornecer a esses alunos que irão precisar também de currículo as horas trabalhadas em contrapartida ao trabalho que eles vão oferecer para a comunidade eu acho que é uma coisa muito justa porque recebem estudo de graça a cidade os acolhe acolhe pessoas de toda de todo o país na verdade e o que nós temos em troca fica a dica eu acho que é bem válido isso muito obrigado indo para o encerramento eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês porque quem me conhece talvez por isso eu tenha ganhos perdas eu sou muito direto e não mando dizer e digo enquanto não tiver prefeitos vereadores como a professora Vera e a Marlene tiveram quando fizeram as leis pessoas voltadas dentro de esses órgãos querendo fazer alguma coisa os órgãos públicos praticamente não vão fazer muito o que vai acontecer entre vocês que vieram aqui entre essas ajudas que vocês necessitam mas e eu tenho certeza porque eu conheço eu ando muito e falo com centenas de pessoas que a comunidade de Santa Maria é muito boa é grata e se nós fizermos trabalho para as pessoas que estão aí ajudar com um pouquinho até com um cobertor como é pedir lá para a senhora Eloá eu tenho certeza que muita coisa a gente vai se conseguir entre nós porque enquanto não tivermos um prefeito voltado para trabalhar essa questão dos animais enquanto nós estivermos aqui de fato de verdade alguém falou a reunião não adianta eu estou fazendo essa primeira reunião presidente porque o primeiro começo e depois podemos até se reunir com quatro cinco pessoas fora e aos poucos buscar sem interesse ter nada não tem interesse buscar soluções para essa causa dificílima que está hoje os animais aí em situações que a gente anda eu ando em bairros em vilas eu sei como é que é e nasci também fui criado numa vila então eu vou deixar claro aqui para vocês não estou mandando dizer diga onde for se nós não tivermos e vocês vão cobrar de alguém comprometido com a causa vai andar muito pouco fiquei muitos anos fora e precisou voltar de novo aqui para voltar a mexer com essa causa que está aqui duas testemunhas se não fosse eu capitão Enir elas não teriam conseguido a metade do que queriam para os animais elas estão aqui não estou inventando nem falando e nós dois e mais as entidades as duas e outras pessoas trabalhamos aqui incansavelmente dia e noite e até naquela época depois não se elegemos eu não sou de divulgar o que eu faço o que eu ajudo o que eu digo se eu vou dizer as pessoas não vão acreditar que eu trabalho anonimamente e discreto e quem me conhece sabe eu não tenho nada até hoje e sofri com derrotas com vitórias e deixei minha carreira minha profissão de lado e não estou arrependido nem cobrando nada para ser vereador e aqui ensinei muitos que saíram deputados aqui que trabalharam aqui e que subiram e cresceram então eu não estou arrependido mas às vezes tem pessoas que trabalham por várias causas aqui nessa casa e que às vezes são injustiçadas porque a comunidade não acompanha aqui as sessões não acompanham as reuniões aqui esse dia eu tive que brigar aqui vamos falar vamos discutir debater os problemas problemas na cidade problemas no país o pessoal queria terminar a reunião e ir embora hora do dia então vocês acompanhem cobrem quem quiser eu não dependo disso tenho minha profissão e sempre vivi nunca deixei de aproveitar de elevar a minha vida porque é da câmara eu vim aqui até nem pensava eu vim aqui por uma convicção de defender aquelas pessoas que às vezes não podem falar não falam tem outros que tu tem que criticar cobrar e poucos tem coragem de dizer como eu disse foi pouco para o promotor porque que não se preocupou com aquela boate da Quis antes de acontecer que estava cheia de irregularidade e ele vinha agora se preocupar com o futebol aqui coitado dos clubes de Santa Maria ninguém diz isso tem que dizer para um promotor que ele tem lá milhares de processos e o que que o futebol vai fazer a boate é um caso ninguém pode tratar as empresas situações como foi essa Quis foi um desastre para a cidade dividiu a Quis antes e a Quis depois então vocês continuem essa luta contem comigo estando aqui ou não e acompanhando estava muitos anos fora que eu vi que essa causa teria que ser dada um pontapé foi dado e eu vou fazer o que posso eu sei que agora uma reunião leva meses para se fazer outra aqui mas nós podemos se reunir na casa da Marlene onde for e buscar as soluções eu tenho um espaço no meu programa em que posso divulgar lá e pedir para as pessoas ajudarem e eu tenho muita sintonia e todos os pedidos que eu pedi eu tenho para a entidade as pessoas o meu público que acompanha sempre atendeu então vou deixar claro isso se vocês não tiverem ninguém comprometido com a causa vai ser isso amanhã vai vir outro aqui vai ficar nisso o pontapé foi dado e agora nós temos que buscar as soluções com o mais interessante que leis eu sei que tem buscar ajudas para essas pessoas que anonimamente como eu sei de muitas tem uma senhora ali próxima ao colégio Edima e Berto só que ela tem cerca de 50 animais até sair uma reportagem na razão que eu falei quando eu estava no outro prefixo saiu e ela não recebe uma ajuda de ninguém eu levei lá ações o pessoal começou a levar um pouco mais é essas causas que também temos que nos preocuparmos e procurar soluções que eu tenho certeza muita gente quer ajudar não talvez participando de reuniões ou não vindo mas se você bater na porta ela vai ajudar essas pessoas que precisam de ajuda para manter os animais então cobre isso porque passou-se anos sei que foram feitas as leis não sei se foram consultadas mas precisa alguém comprometido com a causa teve alguns candidatos já foram aqui mas que tem que assumir de fato para fazer alguma coisa se não vai continuar como está agradeço aos integrantes da mesa as pessoas que vieram aqui eu acho que o sofrimento não acaba com a morte há uma vida eterna que a gente espera no outro raiar e que a nossa estada que é um presente de Deus por algum tempo e dos animais também muito obrigado eu conheci esse bom é muito bom obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto